Olá pessoal, é um prazer falar com vocês novamente. Aqui o professor Rogério Canova. Mais uma atividade escolar, Saberes do Campo. Nós vamos falar sobre agentes poluidores. Que tristeza essa foto. Eu quero que você olhe um pouquinho para essa foto e imagine o quanto o ser humano tem chegado longe demais. O ser humano tem destruído o ambiente onde ele possivelmente vai viver muito tempo. Eu espero que viva muito tempo e espero que viva a vida toda. Então nós temos aqui a margem de um rio, de um riacho, com todos os lixos produzidos pelo homem. E hoje a nossa cidade, por exemplo, aqui Colíder, nós temos um fim para o lixo reciclável. Eu moro aqui às margens do Rio do Meio e infelizmente o que nós encontramos no local onde as pessoas pescam é essa realidade aí. E é lógico que não dentro da água como está, mas na margem, para o lado de fora, nós encontramos nessa situação, né? E as pessoas, eu costumo dizer que algumas pessoas têm dificuldade de entender o processo natural da vida. Se eu retiro os recursos do meio aonde eu estou, eu tenho que oferecer também. Então é a mesma coisa, por exemplo, de eu venho pescar no rio e eu vou tirar o peixe do rio, mas eu não quero oferecer qualidade de vida para o peixe e nem para os meus filhos, nem para os meus netos. Então eu pescando aqui é o suficiente, quem vai pescar depois de mim não importa. Eu vou morrer um dia, é o pensamento de alguns. E alguns pensam assim, né? Nós com muito orgulho reciclamos o nosso lixo, eu levo para a cidade. Quando vou até a cidade, lá na cidade aqui nossa de Colíder, nós temos a reciclagem. Então é óbvio que eu não pago nada por isso, eu ajudo a cooperativa, os cooperados da empresa que faz a reciclagem, né? Que faz a coleta e por outro lado eu ajudo o meio ambiente. Ninguém está dizendo aqui que você não pode comprar algo que tenha uma garrafa pet, por exemplo, mais distante de jogá-lo no solo, né? Mas nós vamos para a atividade e é claro que nós prezamos pelo cuidado com a natureza e achamos por bem que isso aconteça, né? Mas vamos para a atividade. Então na atividade de hoje... Então hoje nós vamos falar sobre agentes poluidores físicos, químicos, biológicos relacionados aos diversos tipos de doenças. Eu quero que você entenda sobre a importância de mandar a sua atividade para mim com o cabeçalho da escola, seu nome, nome da escola e a série. Eu acredito que vocês já se acostumaram com isso. Ótimo! Então nós temos a segunda tarefa, que é um exercício para gravar o que tem que ser feito. Então eu abro o vídeo ou o PDF ou o áudio explicativo do professor e eu sei o que ele pediu a partir do momento que eu estou ouvindo, lendo ou vendo o que ele está falando. Então eu anoto, logo eu não esqueço. Então daí a importância de anotar, correto? Terminou de fazer as anotações, você pode fazer a sua atividade. Após fazer, é claro, uma boa leitura. E nós temos um texto aqui muito bom, bem diversificado. Nós vamos falar sobre fatores biológicos, certo? Nós temos... Vou explicar para vocês entenderem o que seria isso. Você imagina um homem cheio de sonhos, ele vai para a sua terra e ele vai preparar a terra para determinado tipo de lavoura, para determinado tipo de cultura, vamos colocar assim. Envolvendo seja gado, seja qualquer outro animal ou seja uma planta. Então ele tira a vegetação dali. Se ele não passar nenhum pesticida, nenhum veneno, alguns invertebrados ou vertebrados vão permanecer ali, correto? Se aquela vegetação colocada de volta ali, uma outra vegetação colocada for para determinado tipo, ele permanece. Aqueles que não se alimentam daquela vegetação vão embora. Porque antes havia uma diversidade ali. Então o homem cheio de sonhos, ele tira essa diversidade e ele coloca então agora uma única cultura. Então uma praga que poderia exterminar a outra, já não vai fazer mais esse papel. E também ele vai ter um acúmulo de pragas ali que só usuflui daquela cultura. Então são fatores biológicos, correto? Que o excesso ou a falta pode prejudicar. Nós temos fatores climáticos. Esses fatores climáticos, né? Eles podem influenciar a saúde humana ou da cultura que está no local. E nós temos entre eles o aquecimento, nós temos a estiagem, o excesso do calor. E tudo são uma série de somas, de atitudes incorretas que levam a esses problemas climáticos. Nós temos um solo muito árido, quando descoberto ele fica vulnerável, o solo descoberto. Nascentes descobertas ficam vulneráveis. E está mais do que provado em trabalhos científicos e pessoas que vivem e aprendem com suas vivências. Elas percebem que quando você retira a vegetação de nascentes, a água vai embora. Então a vegetação é importante para proteger o solo e para manter a parte hídrica, a água no solo. Então nós temos outros fatores também dentro do climático, que seriam os hospedeiros de doenças, por exemplo, que permanecem ali por falta de controle, eu diria que falta de manejo correto. O homem sonhador, ele vai tentar fazer de tudo para prosperar financeiramente. E às vezes ele não é muito feliz, muito correto no manejo daquele lugar. O vento, ele atinge o lugar livre, porque a vegetação é retirada. O cultivo é mais baixo, a vegetação nativa que poderia segurar um pouco de vírus, um pouco de ácaros presente no ar, chega ali com mais facilidade. Os Estados Unidos hoje enfrentam problemas sérios e segundo alguns especialistas, regiões como Lucas do Rio Verde e Sorriso também se encontram em situações parecidas. Fazem corredores livres para a circulação do vento forte. Nos Estados Unidos existem os corredores dos tornados, a vegetação foi devastada e devido a super células formadas, situações absurdas que o clima chega, então o vento corre solto por ali. Isso acontece, você vai numa cultura de soja, por exemplo, milho, isso acontece com muita frequência, porque eles acabam retirando toda a vegetação e alguns fazendeiros até têm esse cuidado de manter uma vegetação para uma parede viva, para conter um pouco do vento e dessas pragas. E nós temos também a poluição sonora, que gera um estresse. Hoje você encontra artigos acadêmicos mostrando que ritmos de música, por exemplo, causam náuseas, problemas de estômago, dor de cabeça, irritabilidade, problemas cardíacos, isso mesmo. Os ritmos do som, eles ritimizam o coração e o organismo também. Aí nós temos os solos que podem sofrer com agentes químicos, o uso indevido, o excesso do veneno, o veneno ali no solo próximo às nascentes, queimadas excessivas. O homem, ele por exemplo, se esquece de que a queimada em qualquer momento, em qualquer época, ela é extremamente prejudicial. Ainda é absurdo se eu ouvi uma pessoa dizer assim, não, quando se queimava muito aqui no Mato Grosso tinha pouco mosquito. Muito pelo contrário, quando se queimava havia mato para eles ficarem. Hoje, tirou o mato, não se queima menos, então eles vêm para o ambiente urbano ou locais que a água fica empossada, uma água limpa, empossada. Então, nós temos vários problemas em relação à queima de alguns produtos. Você começa a queimar, por exemplo, na seca, o vento leva uma brasinha lá para o pasto e faz uma devastação toda, entra na floresta, no mato e acabam com as reservas. E você também tem um contágio, né? O ser humano, quanta gente que você vê por aí utilizando de produtos químicos sem preparo, sem máscara, sem luva. É muito comum você encontrar pessoas com a máquina nas costas passando veneno de chinelo, de bermuda, de camiseta e tudo mais. Então, isso é muito comum. Esses fatores acabam prejudicando. E nós temos também a poluição química causada através de indústrias, né? Através do gás que sai das chaminés e acabam gerando problemas. E você vai encontrar. Tem um documentário, inclusive nós vamos sugerir ele no final dessa postila de vilarejos perto de culturas grandes, né? Como, por exemplo, cultivo de produtos alimentícios que eles passam pesticidas, né? Veneno e atingem as crianças e elas passam mal depois, né? Perto de escola e tudo mais. Isso é comum acontecer. Então, nós temos também a chuva ácida que ela pode ocorrer por causa desses gases que são emitidos através do escape, né? Hoje tem um catalisador no escape dos carros, mas é comum também os poluentes que saem dali, das indústrias e tudo mais. Aí nós temos as causas, né? Do agrotóxico em geral, é lógico que ele não vai causar problemas a curto prazo, mas a longo prazo. A curto prazo são pequenos, diarreia, vômito, desmaio, náusea, mas a longo prazo câncer, né? Neurite, problemas hormonais e uma série de outras coisas. Nós temos a poluição biológica, resultante de micro-organismo, como bactérias, vírus, protozoares, vermes, que eles podem ocorrer em alguns locais devido à falta de cuidado, né? A pessoa abre ali uma fossa e próximo a uma nascente ou próximo ali a mina que oferece água pro poço. Cria-se, por exemplo, alguns animais que produzem excesso de dejetos, né? Um porco, por exemplo, uma pessoa, ela vai criar, ela precisa de ter um local adequado pra colocar os seus dejetos, né? De preferência, é uma fossa biológica, né? Então, tudo tem o seu controle, tudo tem a sua prática. É por isso que nós vimos nas atividades anteriores, nós vimos a gestão pessoal e a gestão empresarial também, né? Do seu sítio, da sua propriedade, tudo pro bem-estar nosso e do ambiente onde nós vivemos. Justamente porque nós não temos prazo de validade. Eu te desafio, você pode pegar agora a sua certidão de nascimento, tem a data que você nasceu, mas você não vai encontrar o seu prazo de validade. Então, tudo será de acordo com o que você vai oferecer pra si e pro meio onde você vive. Então, nós temos que pensar muito. Abaixo aqui na apostila, nós temos perguntas interessantes em relação à água. O que eu posso fazer pra minimizar os problemas de água no mundo? O que seria poluição sonora? Algumas pessoas acham que tem o direito de ouvir o som na altura em que eles desejam. É como se o vizinho, o colega, ele fosse obrigado a ouvir o mesmo som que você ouve. Isso é questão de cultura, né? Não é o nosso problema na área rural, mas é o problema das pessoas na cidade. Você encontra lá na cidade, o camarada, ele acha por bem que é como se ele tivesse comprado o espaço onde o som atinge suas ondas sonoras, né? Como se o espaço fosse só dele, né? Imagine que a onda sonora, ela não se aplica só ao terreno. O camarada tem lá um terreno de mil metros quadrados e ele acha que ele pode, como bem entende. Talvez ele não saiba, mas ele tem uma vizinha lá do lado da sua casa que tem um problema cardíaco e aquele ritmo vai matar ela mais cedo. E se ela for chata, ele vai até achar que deveria morrer mais cedo mesmo. É uma brincadeira, mas é uma realidade que às vezes acontece. Então, nós temos que pensar em tudo que nos cerca. Eu acho que a base para o pensamento aqui é o que eu não quero para mim e eu não faço para os outros, não é? Enumere as fontes de poluição que estão mais presentes no dia a dia e escreva logo abaixo. Então, você vai enumerar aqui as que você conhece, que estão mais presentes à sua volta. E segundo o texto, como ocorre o contágio humano direto e indireto, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, um contágio humano direto, o camarada está passando veneno sem preparo. É um contágio direto. E tem um camarada que passa o veneno, por exemplo, com um avião, com um outro tipo de instrumento agrícola e ele pode atingir uma outra área, né? E é um contato indireto. Ou eu posso, por exemplo, poluir um rio, né? Eu poluo aqui, o rio corre, ele vai lá atingir quilômetros de distância. Nós temos aqui a terceira atividade. Segundo as informações do texto, quais seriam as medidas necessárias a serem tomadas para melhorar o ambiente que você vive e aumentar a qualidade de vida de sua família. Você já conheceu aí muita coisa, né? Todo tipo de poluição que pode ser realizada, como que você pode melhorar? Eu gosto de falar sobre isso porque é comum você ter jovens e adolescentes em casa e, às vezes, o filho quer ouvir um ritmo que não confere mais para o pai, né? O pai, às vezes, tem um avô em casa, incomoda. Então, é óbvio, né? Compre um fone, ouve para si. As pessoas, a gente não precisa chamar a atenção das outras pessoas. Eu me lembro quando eu era adolescente e, naquela época, tinha um walkman, né? Então, minha mãe não deixava ouvir som alto em casa. Ela não gostava. Mas aí eu colocava o som do walkman no último volume para incomodar ela, para fazer pirraça, para chamar a atenção dela. Hoje, aliás, depois de um tempo, quando a gente começa a adquirir um pouco mais de cultura, a gente percebe que isso é imaturidade da parte da gente, né? O prejudicado realmente era eu, meus ouvidos, né? A minha mãe só estava querendo me ajudar com aquilo. Então, nós temos que ser coerentes e melhorar sempre o ambiente familiar. Deixe sua opinião a respeito de todo o assunto que tratamos nesse texto. É muito importante. Eu esqueci de colocar na outra atividade. Pedi hoje para vocês, mas lá no grupo, e essa daqui é a sua avaliação. Eu quero que você deixe sua opinião a respeito do que nós estamos trabalhando aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha compreendido a nossa atividade. Eu deixo a você um forte abraço e vejo você na próxima atividade.